é meu irmão, fala isso pro meu irmão aí tô nem aí, arma a agulha de alguém não vai me amar, não deu bom dia, problema é teu não deu a paz do Senhor, problema é teu não gosta de mim, problema é teu, fala mal de mim, problema é teu não vai mudar nada na minha vida eu vou continuar crescendo, adorando e continuando a Deus porque se eu não adorar as pedras vão clavar no meu lugar, meu irmão, acabou amém, 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 gente tem gente que fica triste porque fulano não gosta de você até político precisa de voto de alguém tem um cara que mandou um Instagram pra mim pastor, eu não acredito em Deus eu falei, problema é teu tu acha certo um pastor falar irmão, existem pessoas que acreditam, eles só querem ganhar uma atenção especial na forma errada de entrar você entende? agora aprenda uma coisa, quando você permite viver o sobrenatural, o próprio Deus, não é pastor não, não é padre, não é, é o próprio Deus vai se revelar pra você, mas sabe quando você vai encontrar ele? Quando você fazia biquinho? Não teve uma mulher dando testemunho e falou eu botei Deus na parede, meu irmão tá pra nascer um homem que coloca Deus na parede um anjo do Senhor matou 185 mil dos exércitos dos sírios com sopradas na lina de Deus, ele abriu uma vermelha e fechou e ainda matou os egípcios deu livramento pro povo hebreu e matou os outros você tem noção do Deus, do tamanho do Deus que você serve? agora eu vou te dar um caminho aí ó, anota no teu ex pra você colocar e encontrar Deus que o GPS vai te levar até lá como é que você encontra Deus? É um endereço lá buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração só tem revelação pra quem busca de todo o coração bem-aventurados que são limpos e puros de coração porque verão a Deus hoje o Serginho tá na ligação e se ele não quiser o mar calmar dessa tempestade apenas liga está o avô de um adorador aleluia questiona ou adora vem questionar ou vem adorar quem responde aí questiona ou adora questiona ou adora aleluia se ele nada quiser e mostre a sua fé questiona ou adora adora questiona ou adora qual é que 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 é qualquer que é 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 que é